Música Falando um pouquinho da Angela Davis, ela é filósofa, professora emérita do Departamento de Estudos Feministas da Universidade da Califórnia, é uma grande ativista dos direitos civis dos Estados Unidos, candidata por duas vezes a vice-presidência dos Estados Unidos pelo Partido Comunista, onde permaneceu até 1991. Ela também integrou o Panteras Negras, de onde saiu justamente por divergências sexistas. A Angela Davis fala a partir de um território norte-americano, ela era nascida nos Estados Unidos, fala a partir desse lugar, mas assim como os Estados Unidos, o Brasil também é uma sociedade escravocrata, que foi forjada a partir da escravidão, que nasceu sobre a égide da escravidão, da dominação dos povos, da opressão, primeiro dos indígenas, depois dos africanos. Nossa democracia é um país onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. É a Cláudia Ferreira da Silva, que foi assassinada pela polícia numa manhã de domingo, quando saía para comprar pão e mortadela para os seus filhos, no café da manhã. É a Luana Barbosa dos Reis, morta em consequência de uma violenta abordagem policial em Ribeirão Preto, agora há pouco tempo. Por que que essa tragédia, ela tem uma incidência em corpos negros? Por que que jovens negros, já que se a gente partir só do ponto de vista de classe, no Brasil existem brancos pobres. Ora, se a pobreza, ela é algo que atinge brancos, amarelos, indígenas, enfim, por que esses dados, eles recaem de maneira trágica, por que é de uma tragédia social que a gente está falando, sobre corpos negros, sejam de homens ou de mulheres. E nesse sentido, ter o conhecimento da literatura da Angela Davis é algo muito importante, porque ela vai nos chamar à interseccionalidade. Ela vai fazer esse convite e vai mostrar de uma maneira bastante lúcida e enfática essa relação entre raça, classe e gênero, que estão estabelecidos de uma forma tão interligada que fica realmente impossível a gente fazer uma leitura em um só desses pilares. Esse tripé, ele é determinante da nossa vida em sociedade e não dá para a gente se desfazer dessa trilogia. O que representa o livro da Angela Davis, ele foi lançado em 1981 e eu fiz a orelha desse livro. Então, eu digo na orelha do livro que a Angela Davis é considerada um clássico, e no sentido, digamos, mais restrito do termo. Eu tomo a definição do Norberto Borg, que diz que um clássico é aquela obra que tem potência para explicar qualquer momento atemporal, e um clássico exige que, por ter ferramentas que expliquem a sociedade a despeito dos momentos e de determinado tempo, faz com que a gente sempre releia e reinterprete. E um clássico, ainda segundo ele, tem essa potência de lançar luz até em contextos diferentes daquele que ele foi gestado. E, sob esse ponto de vista, Angela Davis é um clássico, porque o que ela traz é um conjunto de análises a partir da escravidão norte-americana e estadunidense, mas que se aplica ao contexto da chamada escravidão moderna. O que a gente tem, o que a gente chama, o que é a escravidão moderna, a escravidão transatlântica, foi a pior tragédia da humanidade. É por isso que, quando a gente pensa o racismo hoje, dizer que, ah, em África teve escravidão, aí a gente vai dizer, olha, na Grécia teve um problema, quer dizer, até um problema, né, a escravidão, ela é um problema. Mas a questão que nos coloca, que a gente se coloca hoje em relação à escravidão, que essa escravidão transatlântica, que é considerada pela ONU a pior tragédia da humanidade, essa que importou milhões de escravizados, ela foi base para a organização do sistema capitalista. Ora, se ela foi a base de sustentação para o sistema capitalista, a gente não tem como desconsiderá-la, para a gente pensar como o capitalismo se refaz e se reelabora no nosso cotidiano. O que a história vem demonstrando é que a superação, né, confrontar o capitalismo significa a gente tomar a bandeira racial negra como uma bandeira importante, porque é ela que, na verdade, dinamiza aquilo que a Nisola Deus já diz, a raça, em forma a classe. Pensar equidade racial no Brasil, né, e não é pensar igualdade, é pensar equidade, né, é pensar justiça racial, não é, não vou falar aqui em nenhum momento partindo do princípio de que nós somos todos iguais, porque não somos, né, e não é nos valendo dessa lógica que a gente, de fato, vai chegar a uma equidade, pelo contrário, né, é valendo, é, de fato, nos valendo dessas diferenças, né, que vão mostrar para nós, inclusive, vão determinar essa visibilidade dos privilégios raciais. Você pergunta se essa ideia do quilombo seria possível ser feita, né, em São Paulo, eu acho que ela vem sendo feita, né, eu percebo cada vez mais que a gente tem espaços, né, sendo constituídos, e aí eu vou citar o Aparelha Luzia, por exemplo, como um espaço que hoje, cada vez mais, é uma referência, né, de um quilombo urbano que a gente tem na cidade de São Paulo, mas que já tivemos outros, e ainda temos outros, né, a Casa das Áfricas, enfim, temos aí, ó, sim, sim, também, os caras periféricos, né, então, enfim, acho que temos vários espaços que já se colocam dessa forma. Representação e visibilidade nesse sentido. Sob esse aspecto, a gente tem maior presença de pessoas negras nas universidades, na mídia, seja ela de esquerda, de direita, nos partidos políticos, na Fundação Rosa Luxemburgo, e tem mais debates como esse, significa dizer que algo está se deslocando em termos de representação, significa dizer que a gente está pensando uma outra concepção do mundo, porque senão a gente permanece atado a esse reducionismo que nos aprisiona em imagens, e imagem corresponde ao que é o sujeito no seu cotidiano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti